Face ao crescente número de casos positivos e à dificuldade da Unidade de Saúde Pública em rastrear todos os contactos de risco, o Município de Espinho reforçou o call center da Task Force Municipal contra a Covid-19, de forma a este rastreamento ser assegurado pela Autarquia, com supervisão da Autoridade de Saúde Local, alocando mais de 20 funcionários municipais e assegurando diariamente a atividade entre as 9h30 e as 22h30. No centro de vacinação de Espinho, instalado na antiga Escola da Seara em Silvalde, até ao momento foram realizadas mais de 20 mil inoculações, tendo o call center da Task Force efetuado 4.757 desses agendamentos, em complemento ao processo preferencial de agendamento central. Quanto ao rastreamento, foram contactados, desde o dia 4 de janeiro, 808 casos positivos e identificados 698 contactos de risco, sendo que o contacto dos casos positivos para efeitos de atestado médico, baixa e baixas para assistência à família, continua a ser da responsabilidade de cada unidade de saúde. Tendo em atenção a evolução da pandemia Covid-19, a Câmara Municipal realizou, durante o dia 11 de janeiro, testes antigênio aos seus funcionários, dando assim continuidade às medidas preventivas que têm sido adotadas pelo Município. O sentido de responsabilidade e a necessidade de prevenção são sempre elementos centrais do compromisso de serviço público prestado pela Autarquia. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal